O homem que eu que pareço ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão E pra curar o meu despeito Quando eu ter pica no peito e subacar o coração E nessa casa eu tenho que ter a pica de mim Pica de mim, pica de mim Nessa casa eu tenho que ter a pica de mim Pica de mim, pica de mim Estou amada demais, esquecê-la, não sou capaz Aquela lei da mulher Meu sentimento profundo, quero nadar no mundo Se ela não me quiser O homem que eu que pareço ela fez a minha cabeça Se eu não morrendo de paixão Se eu avesso meus dois braços Vou fazer outra regaça e subacar o meu coração E nessa casa eu tenho que ter a pica de mim Pica de mim, pica de mim Pica de mim E nessa casa eu tenho que ter a pica de mim Pica de mim, pica de mim Pica de mim, pica de mim Tica de mim Só ponteiro, pula o fone que eu não gosto de tabular mais Ah, tem que trocar de pá, né meu? Tá certo Opa Na hora que você chega, você bebeu O que que você que você é, você bebeu Eu vou virar você pela leitura, meu brinquedo, minha cabeça, que você vai me conhecer Vou te dar a mão de qualquer jeito, vou te sacar com um bilhete, sai fora da razão Você vai cair na minha vida, como um rosto que vai ter, por aí na solidão Vem me amar pra você ver, como vai ser, como vai funcionar Ouro que me vale, me valei, me tem mais inteligente, meu jeitinho É o meu jeitinho de amar, amar, meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar, amar, meu jeitinho de amar Agora que você chega, você bebeu O que que você que você é, você bebeu Eu vou virar você pela luz, pelo que que eu travesti, você bebeu Vou te dar a mão de qualquer jeito, vou te sacar com um bilhete, sai fora da razão Você vai cair na minha vida, como um rosto que vai ter, mora em nessa solidão Vem me amar pra você ver, como um rosto que vai ter, como vai funcionar Ouro que me vale, me tem mais inteligente, meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar, amar, meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar, amar, meu jeitinho de amar Vem, 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 A gente um dia perdeu Saudade no oceano No cabra se com você É pelo cê sabe, vou não sofrer Fora isso a gente vive a sonha No amor, a gente um dia perdeu Saudade no oceano Se assim é ruim, eu juro e expor Me perdi, me rei, doido a sofrer Aí quem me dera, volta pros braços Tomei chato, saudade assim vai sorrir Já marco aqui meus irmãos E nem pode dizer Quem me vê o gosto é chorar Saudade no oceano Saudade no oceano Saudade no oceano Meu remédio é cantar Lá, 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 lá Opa, o chão é galozinho gostoso Se a gente lembra só de lembrar O amor, a gente um dia perdeu Saudade no oceano No cabra se com você É pelo seu chapéu, vou não sofrer Fora isso a gente vive a sonha O amor, a gente um dia perdeu Saudade no oceano Se assim é ruim, eu juro e expor Me perdi, me rei, doido a sofrer Aí quem me dera, volta pros braços Tu me deixa dó Saudade no oceano Faz pôr ver Me apaga aqui no geló Aí ninguém pode dizer Que me rei, doido a chorar Saudade no oceano Meu remédio é cantar Saudade no oceano Meu remédio é cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Calpa, senha, sombra embora Não me jogue fora, diga que me ama Diga que você brigando Eu quero viver só na minha cama Diga que você brigando Eu quero viver só na minha cama Eu quero viver só na minha cama